Boa, Levos! Aê! Boa, Levos! Bom, começamos o nosso dia assim, campeão paulista. A boca estourada. Ser campeão dói, cara. Estamos aqui hoje no campeonato paulista. O Levos já levou uma medalha. Eu vou lutar. O Diego está aqui. Diego, aparece aqui. Vai lutar daqui a pouco também. Acompanha aí. Boa, Levos! Vamos! Boa! 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 Boa, americano aí, ó! Boa, Lael! Boa! Bom, por hoje é isso. Missão cumprida. Lemos campeão. Eu peguei um bronze aqui. Ô, Digão! Digão, você ganhou todo mundo, Digão! É, nós, caralho. Estamos aí na atividade. Perdi por uma vantagem. Mas é treinar mais. Vou aprender com os monstros agora, no canalzinho do meu amigo aqui agora, que montou. Tô ligado, graças a Deus. Isso aí, tamo junto, mano. Valeu, valeu, valeu. Missão cumprida. Ah, teve um aluninho também que pegou o bronze hoje, então foi bem legal. Encerramos aqui nossa participação no Paulista no dia de sábado. Amanhã as meninas provavelmente dando show de novo. Valeu, galera. A medalha é de quem? Papai. Que linda! Dá um sorriso.